Olá, tudo bem? A gente veio apresentar pra vocês esse condomínio de alto padrão, que é o Lago Anivir. E claro, essa casa que fica localizada dentro desse condomínio e eu tô apaixonada. E você, Tamara? Sensacional, cada detalhe dessa casa, tudo com muito cuidado, tudo de muito bom gosto. Vocês vão se surpreender com o que a gente tenta apresentar a vocês. E tu acha o que, Amber? Conta aí pra gente. Eu estou impressionado. Vale salientar que o Lago Anivir é um dos melhores condomínios de luxo de Feira de Santana. Só pra você entender, ele tem um lago natural no centro do condomínio, com uma pista de cooper incrível. Imagina você acordar todas as manhãs e poder fazer o seu cúper ao redor de um lago natural. É isso que nós vamos apresentar carinhosamente para você. E os detalhes da casa, com certeza, irão te impressionar. Vem com a gente. Então vamos, vamos conhecer a gente. E aí Vem com a gente. 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 Obrigado.